Olá gente, bom soar, tudo bem com vocês? Neste dia 9 de dezembro de 2022, às 18 horas e 30 minutos, nós estamos aqui neste Patô, fazendo um passeio, começando agora o nosso passeio noturno no Sena, no Rio Sena. Está fazendo 1 graus aqui em Paris. Vamos conhecer agora os principais pontos turísticos de Paris, através de uma outra perspectiva. Eu espero que você goste. Eu sou Edinaldo Zedoro, o Ed, do YouTube brasileiro aqui em Paris e te dou as boas-vindas ao meu canal Paris Como Ela É. E Paris Como Ela É, é isto. Beleza. Sobretudo à noite. Por quê? Vocês sabem, né? Paris, c'est la ville lumière. Olha só, no bateau russo. Agora com uma nova câmera, nós que fizemos pela manhã, assim, não era pela manhã, né? Eram umas 17 horas, na época do verão, e estava completamente iluminado. Nós agora estamos próximo do inverno e à noite, com um novo aparelho, com melhor qualidade aqui. Vou mostrar para vocês toda esta maravilha. E lá, à nossa esquerda, como a gente pode ver, neste famoso templo em vidro, que é o Grande Palácio, no Grand Palais. Ele que está em reforma e vai ficar pronto, meu Deus, antes das Olimpíadas. Olha só. Um grau. Um grau. Este passeio, gente, dura uma hora. Olha só, olha, a ponte. E temos que fazer o quê quando passamos em uma ponte? Gritar, né? Vamos gritar? Não. Êêêê! Olha, esta ponte que nós estamos vendo agora, é a ponte Alexandre III. Ela que sela, né? Que marca, celebra a amizade entre a França e a Rússia. Ela que se chama ponte Alexandre III, né? Esse tzarque. Olha só que linda. Ela que foi construída, junto com o Petit Palais e o Grande Palais, para a Exposição Universal de 1900. Olha que beleza, que linda. Olha que linda. Olha só. Olha só, gente, que linda. Essas luzes, esses candelabros. Olha o símbolo da França. Símbolo de Paris. Êêêê! 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 Êêêêê! A nossa direita, nós estamos vendo esta Rosa Bonheur, que é o estibar aqui, ó. Olha a torre aí, foi lá. Estamos vendo o Grande Palácio, o Legrão Palais e o Petit Palais. O Petit Palais, ele que agrupa obras de arte, desde a antiguidade até a modernidade. E a outra ponte mais famosa aqui de Paris, né, é esta ponte da Concórdia, a ponte da Concórdia, ela que foi feita com as pedras da antiga prisão, a Bastilha. Então, olha só. Então, caminhar sobre esta ponte é caminhar um pouco, né, sobre a história da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que a gente conhece, né, acabou com esta prisão, que era uma prisão política, onde os inimigos da monarquia eram encarcerados. A nossa direita, a gente vê a Assembleia. Aqui, ó, a Assembleia. E a nossa esquerda tem o monumento mais antigo de Paris. Este, que é o Obelisco de Luxor. O Obelisco de Luxor. É o monumento mais antigo de Paris. Que lhe trona na Place de la Concorde. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele que está em reforma, a Assembleia Nacional. A gente vê a nossa esquerda, não é? É, não é o Museu d'Orsay, isso é o Museu de Orangerie, no Jardin de Tolerie. Lá, um pouco, já o Louvre. E a roda gigante, de mais de 70 metros. Dentro, né, integrando o Marché de Noël de Jardin de Tolerie. Olha que lindo, né, gente? Este passeio, que foi um presente de um dos nossos seguidores. Ele preferiu restar, ficar anônimo. Mas, a você, que contribui, muito obrigado. Muito obrigado por este passeio. De Paris à noite. E olha só, nesta ponte aqui, é a ponte onde... É uma passarela, na verdade, não é? Onde ela é feita com IP brasileiro. Olha só, essa aqui, ó. Nós temos vídeo sobre ela. Ela é destinada apenas para pedestres. E ela tem duas partes, tá vendo? Uma e a segunda. Então, uma parte do Brasil está aqui, no Rio Sena. Olha só, que linda. Ela que é feita com IP brasileiro. E nós estamos vendo, à nossa direita, o Museu d'Orsay. O Museu d'Orsay, que era uma antiga GAR. Olha só, que lindo, né, gente? Olá, o Museu d'Orsay. Onde contém, ao meu ver, uma das mais belas obras, não é? da pintura, da Nuit Etoilé. E está tendo uma exposição temporária de Monte. À nossa esquerda, a gente vê o Louvre. Espero mesmo que vocês gostem desse vídeo. Como vocês sabem, né, aqui, ó, havia o Palais de Tulleri, ele que foi queimado, né, ele foi incendiado durante a Comuna de Paris. Então, é a única parte, não é, do Louvre que a gente, infelizmente, não pode contemplar. Mais uma ponte. Ai, meus dedos. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco. Essa ponte é com cinco arcos. Se eu não me engano, é a La Ponte Royale. Só querendo. Olha o salgueiro. Oêêêêê! Olha o salgueiro. Olha o Louvre. Olha as crianças E nós estamos vendo Os guichês do Louvre Ali, olha São os guichês do Louvre Olha que bacana, gente Esta aqui é a ponte do carrossel Por que é a ponte do carrossel? Porque ela nos liga Diretamente A la place do carrossel Olha o Louvre E esta praça do carrossel é famosa Porque foi quando o rei Luís XIV Deu uma festa Para comemorar O nascimento do seu filho Ludofão E nesta praça É a primeira vez Que o Luís XIV aparece completamente fantasiado Vestido de Apolo O Deus Sol E aí, a partir desse dia mais ainda Ele é considerado como o rei do Roi Soleil E nós vemos A nossa frente Le Pont des Arts A nossa direita Tem o Instituto de France Onde abriga a Academia Francesa de Letras A Academia de Ciência Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês ainda O Louvre Ai, o frio Olha só O Instituto de France O que é que vocês estão achando Da qualidade do vídeo Olha que lindo, gente E a Pont des Arts Onde havia os cadeados, né Do Amor aqui Mas a prefeitura Neste projeto Urbanístico Ela tirou todos os cadeados E a ponte mais antiga da capital francesa A ponte mais antiga da capital francesa Se chama como? A ponte nova Le Pont Novo Eu estou tão emocionado De estar fazendo isso aqui E o frio também Que às vezes gaguejo e me engasgo Desculpa, tá? Olha que lindo Lá, La Samaritana Que é a menor Entre os grandes magasins A mais pequena entre os grandes magasins Se eu não me engano Aqui é a Casa da Moeda O Instituto de la Monet Se eu não me engano Eu acho que estou enganado Olha só esses arcos Com essas Máscaras redondas E aqui, gente É o Square do Vergalan Onde é o memorial Para Jacques de Molay Que era um grão mestre Das ordens dos templários Olha só Olha só Olha só Vamos chegar próximo agora A Boulevard Saint-Michel E vamos ver La Notre-Dame De Paris Hoje Que é uma data Nesse dia 9 Que se comemora A separação entre A igreja e o Estado Mas no decreto As catedrais Se tornaram Propriedades do Estado Não da igreja Mais uma vez Se não me engano É bom quando vai lentamente Assim a gente Dá para mostrar Todos os lados Para vocês Olha só Notre-Dame de Paris Ela que está em reforma Depois da sua Do incêndio Que destruiu A flecha Quando estamos agora Passando Pelo Boulevard Saint-Michel Olha esse N de Napoleão Aqui nós vamos ter Uma bela imagem Da Catedral Notre-Dame Nós passamos agora Pela Ponte Saint-Michel E vamos ter agora Uma vista Magnífica Olha que coisa Mais linda Olha só Que lindo Né gente Vou até ficar em silêncio Para que vocês Possam contemplar Essa é a minha voz Ela é linda Ela é linda né A Catedral Notre-Dame A Catedral Notre-Dame De Paris Que em frente dela Se encontra O marco zero Da cidade Olha só que linda ela Nós acabamos de passar pela ponte chamada do Cardinal Lustiger Olha só que bacana, né? Você vendo tudo Nessa sexta-feira à noite Essa ponte é o Dublo que se chama E olha só todo esse trabalho O chantier, canteiro de obras aqui da Catedral Essa catedral que ficou muito mais conhecida a partir do romance de Vitor Hugo Chamada Notre-Dame de Paris Muito frio Ainda mais sobre a água Olha só Nós estamos bem na proa Como Jack e Rose Vamos cantar Titanic Olha só que bacana Olha só que bacana Olha só E agora se chama Ilha de São Luís Ilha de São Luís Está vendo? Em nossa frente agora é a Ilha de São Luís E aqui, vocês vão ver mais perto É a estátua de Santa Genevieve A Padroeira de Paris O artista que a produziu É o mesmo autor do Cristo Redentor do Rio de Janeiro No Brasil E olha só O povo É Notre-Dame lá Nós iremos ver Quando passarmos Na volta E aqui, olha A Ilha de São Luís Está vendo? A estátua de Santa Genevieve Olha Que triste Ninguém grita Olha só, gente A Ilha de São Luís É assim chamada Em homenagem Ao único monarca francês Ao único rei francês Que se tornou santo Ele Que trouxe para Paris As relíquias As sagradas relíquias da paixão Do Cristo, né? A coroa de espinhos, por exemplo Para a qual ele fez Edificar La Santa Chapelle Esse aqui é o Instituto do Mundo Árabe Do Mundo Árabe O Instituto do Mundo Árabe Está aqui, olha E é aqui na Ilha de São Luís Que a gente faz a nossa Dá a volta Este é um pequeno jardim Um pequeno parque De esculturas Chamado Tino Rossi E ele fica aberto 24 horas Tem várias esculturas E no início No final da tarde Tem muitas atrações As pessoas vêm dançar Tem salsa Merengue Baila, Chico Olha só que lindo A Ilha de São Luís Assim, a melhor qualidade O que é que vocês estão achando? Espero que vocês realmente estejam gostando Deste passeio Mostrando Paris à noite Através Deste pequeno cruzeiro Está fazendo frio, viu? Menino, onde é que a gente vai dar a volta? Mas Ia falar uma coisa a mais De deixar pra lá Como diz minha mãe, né? Minha mãe Não vou falar Para não trazer agora Mas eu não sei nadar Estou parado Para que vocês possam seguir O movimento do barco Ai Mas está balançando agora Olha que vista Está fazendo muito frio Agora está no sentido do vento Bem na minha cara No meu focinho É bacana que nós iremos Para o outro lado, será? Sim Olha tudo O Guia está falando Que nós agora podemos ter Uma vista mais bela Mais bonita Da capital do Notre Dame Agora eu estou tremendo Olha, gente Aqui é onde se encontra Um dos hotéis particulares Mais belos Da ilha São Luís Sabendo, né? Que hotel particular Era residência De algum nobre De algum Importante, né? Índico comerciante Tá fazendo muito frio Olha só Aqui Que ponte é essa? Que ponte segundo Olha só Tá vendo aqui, ó É esta aqui, ó Com a sua rotonda Um pouco redonda Tá vendo? E a sua decoração É com frutas Legumes Aqui, ó E a gente E toda em Paris As janelas Eram voltadas Para o interior Das residências Dos antigens atées Particulares Mas Aqui No hotel Na ilha São Luís As janelas São mais voltadas Para o rio Sena Para valorizar Também A vista Marcando assim Uma grande diferença Entre os hotéis particulares De Paris Do Marais Entre os hotéis particulares De Paris Aqui Na ilha São Luís Ó Tá vendo? Ó Esse lado de cá Já é Conhecido como O Marais Estamos passando Por uma das partes Bem conhecidas Aqui de Paris Olha só Que lindo, né Gente Olha que lindo Eita Olha só Eita 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 Olha só Como é Olha só Como é Céu Olha aquela casa ali Aquele apartamento Que lindo, gente Estamos ainda Entre a ilha São Luís E o Marré Olha só, aqui é o final Da ilha São Luís Nós vemos na nossa esquerda Na nossa frente agora, né As torres da Catedral de Notre Dame E aqui, ó A nossa direita, agora O Hotel de Ville de Paris Na ponte Olha o Hotel de Ville, gente Mais uma ponte Mais uma ponte E agora A chuva de neve Na fachada do Hotel de Ville Será que vai conseguir ver? Olha só Lindo, né? Se tem Paris Se tem Paris Tem usina, né? Minha gente Tá tão frio Que eu não tô conseguindo Mexer meu lábio superior Algumas palavras Algumas palavras Não tô conseguindo falar direito Olha só 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 É a ponte nova Le Pont Neuf e ao fundo a torre Eiffel. A gente vê aqui o prédio de La Samaritaine. É linda demais essa ponte. Le Jardin do Pont Neuf. E agora a nossa direita você está vendo o Louvre, a nossa esquerda o Instituto de France e a torre Eiffel. E aqui seria o Square do Vergalão. Aqui, olha, o Square do Vergalão. Aquela lá é a estátua de Henrique IV. Que lindo, né, gente? As árvores já não sem as suas folhas. Pichinhas. A natureza é muito linda, né? Olha só. Olha só. Olha só. Isso aqui é o Pont des Arts. Olha só, gente. A fachada do Louvre que eles estão em reforma para torná-lo mais belo, né? Porque essa é a reforma. Eu ia dizer que era para os Jogos Olímpicos. Mas também, né? Olha só. Olha só que linda essa imagem, essa vista. Nós temos vídeos falando sobre as pontes de Paris, né? As principais pontes de Paris. Essa é a história. Principalmente esta aqui, ó. Nós estamos passando por ela. As pontes que ficam mais próximas ao Louvre, nós fizemos o vídeo. E aqui foi falando sobre a história desta ponte aqui, inclusive, que eu aprendi como se fala o nome do presidente François Mitterrand. Esta aqui é a ponte do Carrossel, né? Olha só esta imagem. Eu adoro, ó. Parece uma pintura. Olha só. Olha o reflexo das luzes na água. Eu amo esta imagem aqui. Tá vendo, gente? Olha só que lindo. Eu adoro isso aqui. É uma das mais... Ai, não consigo falar! Ó. 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 Olha só a gente! O que que eu isso? Mata. Vamos ao Museu D'Orsaye. D'Orsaye. Não sei, não sei. Como é? Não sei se eu me lembro do nome desta passarela. Leopoldo Senor, Senor. Esqueci como se chama. Olha só o relógio de Harry Potter. De Hogwarts. Fude lá. Fude lá. Trinta e oito minutos. Passa tão rápido, né gente? Quando o passeio é bom. Muitas coisas para ver. Olha só como o jardim de Tulleri está completamente no escuro. Não estou sentindo mais o meu dedo. Olha que linda. Vocês vão ter a visão mais bela da Torre Eiffel quando chegarmos no final. Olha só que lindo. Nós estamos agora na ponte da Concórdia. Tchau. 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 É tão bom que ela piscasse, né? Tchau. 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 Olha aqui, querido. Que lindo, né, gente? Eu não sei parar de dizer que lindo. Olha as armas da Rússia. Esta ponte que celebra a amizade entre a França e a Rússia. O pão está lindo aqui, né? Olha esses anjos. Aqui, ó. Coisas que a gente não pode ver, ó. Senão, vamos ver o barco. E aí, olha a pedra. Que bacana. Que lindo, né, gente? Esta luz. E aí, olha a pedra. E aí, olha a pedra. Está doendo a minha mão. Muito frio. Olha que lindo. Para vocês. Muito obrigado a pessoa que patrocinou este passeio. Espero que vocês tenham gostado. Olha uma estátua aqui, ó. E aí, olha a pedra. E olha a pedra aqui, né? Olha só que linda. 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 Tchau. A CIDADE NO BRASIL Olha só, gente! Pra quem ficou até o final, né, tendo esse presente aqui, ó! Olha só, nós estamos... Voltando para ela, né? Olha só, gente! Que magnífica! Olha a visão agora! Olha só, gente! Olha só, gente! Eu não gosto da Zoom porque perde a qualidade! Olha a lua lá! Tá vendo? Assim é mais bonito! Mas não pega ela toda! Estamos dando a volta agora! Olha só, gente! A Dama de Ferro, construída por Gustavo Eiffel... Gustavo Eiffel... A lua desapareceu! A lua desapareceu! Que lindo, né? 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 É um grande prazer estar com vocês, gente! É um grande prazer! É um grande prazer! É um grande prazer! Olha só! Olha só! Olha só! Tô vendo! Tô vendo que perde a qualidade mas mostrando pra vocês! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos ao final, é aqui. E olha a lua. E aqui, olha só quem está aqui do nosso lado. Olha só a diferença, olha a diferença agora e agora, gente. Mas o bom é que a gente pega tudo, né? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, tá vendo, gente? Aqui, ó, nós estamos a bordo de um bateau parisien. Olha só que lindo. Olha ela. O povo jantando aqui, ó. Assim a gente chega ao fim de nosso passeio de barco. Passeio noturno. Espero que vocês tenham gostado. E comentem, digam se gostaram. Se preferem Paris à noite, um passeio de barco à noite ou um passeio de dia. Ou se preferem os dois. Eu sou Edinaldo de Doro, o Ed, do YouTube brasileiro aqui em Paris. E te agradeço bastante por você estar comigo aqui no nosso canal Paris, como ela é. Até mais, gente. Tchau, gente.